Desde que te deixei a minha vida És choro de criança abandonada Perdeu o teu amor, anda perdida Nos braços de uma longa madrugada Desde que te deixei, tudo é tristeza Tudo é caminho errado na minha alma É o arrastar do tempo na certeza De nenhum outro amor meu ser acalma Desde que te deixei, tudo é ansiedade Impõe-me a sua dor de fora E à noite, na lareira da saudade Aqueço o coração que por ti chora Mundo de inferno, pouco gelado Sem o teu corpo, com os lençóis deste meu fato Mundo de inferno, angústia louca Sem o carinho e o calor da tua boca Desde que te deixei, mora comigo A voz amarga e louca A paixão Eu sinto que sou outro e não consigo Calar este maldito coração Mundo de inferno, com os gelado Sem o teu corpo, nos lençóis deste meu fato Mundo de inferno, com os gelado Sem o teu corpo, com os gelado Sem o teu corpo, com os gelado Mundo de inferno, com os gelado Sem o teu corpo, com os gelado Mundo de inferno, com os gelado Sem o carinho e o calor da tua boca.